Olá pessoal, Pedro Júnior com vocês aqui para mais um vídeo. Eu quero começar esse vídeo perguntando a você se você acha que há diferença entre a glicose, a frutose e a galactose. Lembrando que a glicose está presente em muitos dos nossos alimentos. A frutose, por exemplo, está nas frutas. O açúcar de mesa é metade frutose e metade glicose. E a galactose está no leite, que é a lactose. Então a lactose quebra em duas partes, em duas moléculas, que é a glicose e a galactose. Mas essas três são as que compõem os alimentos mais usados rotineiramente, essas três moléculas. Agora, você pode me falar se há alguma diferença entre elas na sua composição química? A composição química dessas moléculas, glicose, galactose e frutose, é a mesma. Elas são feitas, digamos que, dos mesmos materiais. Ou seja, ela é feita de carbono. Então a molécula de glicose é um carbono, seis átomos de carbono, mais doze átomos de hidrogênio e mais seis átomos de oxigênio. Então é um C6H12O6. Essa é a configuração da molécula de glicose. Tem esses componentes, esses átomos, tá? Você lembra que hidrogênio e oxigênio formam água. Então a maior parte dessa molécula é água. É um carbono hidratado. Por isso que chama carboidrato, tá? Agora, o que eu quero mostrar pra você é que a glicose é C6H12O6. A frutose também é C6H12O6. E a galactose? Também C6H12O6. E a diferença entre elas no metabolismo, no meu corpo? Sim! Há uma diferença muito grande no metabolismo. Por quê? Porque mesmo tendo a configuração química igual, ou seja, tendo a mesma matéria-prima, que é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, a configuração espacial, a formação dessa molécula é diferente. Quando você vai formar a molécula quimicamente, desenhando ela, vou mostrar aqui pra vocês, na esquerda aqui, o desenho. Então a configuração muda. É tipo a palavra amor. A palavra amor significa uma coisa. Se você botar ela de trás pra frente, roma, aí já é outra coisa totalmente diferente. E dá pra formar outra palavra, com a palavra amor. E ambas têm uma diferença muito grande. Isso acontece também com a molécula da frutose, da glicose e da galactose. Por exemplo, a frutose, nenhuma célula do seu corpo aceita ela diretamente. Sem antes ela passar pelas células do fígado, que são as únicas que aceitam esse tipo de molécula, e ela vai ser quebrada e no final ela vai ser transformada em uma outra molécula que vai poder entrar dentro da célula. Mas a frutose diretamente não atravessa a membrana celular. Não existe receptor pra frutose em nenhuma célula do corpo, a não ser os hepatócitos que vão desconfigurar essa molécula e formar outra coisa pra ela ser aceita. A glicose não. A glicose já é diferente. Se você aplicar a glicose diretamente no teu sangue, ela vai poder atingir as células nos lugares mais longínquos do seu corpo, que não sejam as células do fígado. E a célula vai aceitar que a glicose entre dentro dela, através dos seus receptores. Então a diferença é muito grande. Mesmo tendo os mesmos materiais. É mais ou menos parecido com o DNA. O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ele tem apenas quatro letrinhas, tipo a palavra amor mesmo. E dependendo da configuração dessas letras lá do nosso código genético, você forma mais de 20 mil genes que a gente tem no nosso corpo. As bases nitrogenadas do DNA são apenas quatro, e essas quatro vão formar todo o código genético. Muito interessante. Lembrando que frutose, tá? O alto consumo de frutose é até prejudicial para a saúde, porque pode causar a esteatose hepática não alcoólica, né? Que é o fígado ficar gordo sem aquela pessoa ter consumido álcool. Porque geralmente o problema no fígado, ligado à esteatose, e a cirrose está ligado a quem toma muito álcool. Mas na verdade a frutose pode causar a mesma coisa. Porque em maior parte a frutose é transformada em gordura para ser armazenada no corpo. Então tá aí. Você ficou sabendo hoje que mesmo tendo a mesma base, mesmo tendo os mesmos materiais para a formação, essas três moléculas podem agir de uma forma muito diferente, às vezes até danosa, dentro do seu corpo. Informações interessantes a respeito de medicina ortomolecular, de terapia ortomolecular, de estudos de biologia molecular, e algumas coisinhas mais como bioquímica, tá? Informações como essas, conhecimentos como esse, você adquire fazendo um curso de naturopatia. Essas são as informações teóricas importantes que a gente precisa aprender. Informações práticas que você vai receber dentro desse curso são as terapias complementares alternativas. Dentro desse curso você vai aprender iridologia, geoterapia, auriculoterapia, fitoterapia, óleos essenciais. Você vai aprender também a trabalhar com as cores, você vai trabalhar também com a fitoenergética. Todas essas disciplinas, todo esse conteúdo está presente dentro do curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. É um curso relativamente curto, com apenas dois anos de duração. No final desses dois anos você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e pode atuar na área da saúde natural como um terapeuta naturopata. A naturopatia, ela é uma profissão. E a naturopatia está lá no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações, sendo a naturopatia um aglomerado de outras terapias complementares que você vai aprender dentro desse curso. Ou seja, o profissional naturopata, ele tem a possibilidade de trabalhar com o seu cliente e paciente usando várias técnicas complementares, várias terapias alternativas, como as que eu falei pra você. De repente em um paciente, um cliente, você vai usar a auriculoterapia. De repente em outro paciente, você tem que usar a dietoterapia, você tem que aplicar alimentos em forma de dieta pra essa pessoa prevenir doenças e também pra recuperar a sua saúde. De repente em outra pessoa, você pode usar até mesmo os florais, que são muito bons, principalmente no que diz respeito a doenças ligadas à mente. Todas essas técnicas você vai aprender dentro desse curso. As aulas são online, você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador, e as aulas também são ao vivo. Ou seja, você vai interagir em tempo real com o seu professor e com os colegas de classe, na classe virtual. Se você ficou interessado em se tornar um terapeuta, se tornar um profissional da área da saúde natural, sempre gostou de estudar sobre isso, essa é a sua oportunidade de você fazer uma profissão, colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico e trabalhar nesta área, tendo quem sabe a sua clínica, tendo seus clientes e pacientes, ou até mesmo na sua loja de produtos naturais. É muito interessante uma loja de produtos naturais que tenha um naturopata, que tenha um profissional que entenda como funciona a saúde por meios naturais. Você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, e você vai obter mais informações sobre o curso. Mas eu diria pra você começar o quanto antes, porque é muito importante que você faça isso agora, as nossas vagas são limitadas, a gente está fechando turma, e a gente não sabe o que vai acontecer da agora pra frente concernente às restrições que podem surgir a respeito dos terapeutas. Até agora está tudo tranquilo, a profissão está aí, todo mundo pode trabalhar sem nenhum problema. Mas do modo que andam as coisas, principalmente aqui no Brasil, com muitas restrições, principalmente nos meios sociais, está meio complicado a gente ter a certeza que a gente vai manter esse curso funcionando por muitos anos. Então, se eu fosse você, aproveitava essa oportunidade e começava o quanto antes o seu curso. E aí E aí Obrigado.